Sobe a canção em homenagem a Pedreiras Bonito o Manel Martins, bonito o Garrincha, bonito o Polguete Mais alto Canta Pedreiras, canta Olha a nossa TV ao vivo aí, ó Idifusora.com.br Nós temos uma televisão ao vivo para o mundo, ó Idifusora.com.br Televisão para o mundo, cara É ao som desta canção Que eu quero mandar os meus mais sinceros pêsames A família desse grande empresário que faleceu ontem Fora de Pedreiras Valdeci Silva Lima O Valdeci da melodia Um pedreirense Que abriu lojas em vários municípios do Maranhão Lutador, bravo Figura esplendorosa e maravilhosa Mas Deus o chamou Valdeci Que Deus o tem em bom lugar, Valdeci Pedreiras chora A tua partida Pedreiras está chorando A tua partida, Valdeci Silva Lima Está chorando Ouve essa música, Valdeci Lá no céu, ouve, ouve Mais alto Vai lá, canta mais Canta mais, vai Canta é uma homenagem a Valdeci Vou pegar minha canoa e descer o viarim Valdeci, tchau Que Deus o tem em bom lugar Tchau É isso aí É isso aí, Valdeci Olha, veja bem O tradicional bacalhau já faz parte da Semana Santa Como prato principal nas refeições em família ou entre amigos Para quem aprecia essa iguaria nos empórios fribais Há opções de bacalhau 10 salgados e salgados Podendo ser de filé desfiado ou impostas É só escolher o empório mais perto de você No coatraco e por adaria como o calhau Os empórios fribais também dispõem de ingredientes Para incrementar o sabor do seu prato Como azeitonas, palmito, azeite e oliva entre outros Além de vinhos nacionais importados para acompanhar A chocolate esvaliado como ovos de páscoa De todos os tamanhos Como esse que você está vendo nessa cesta aqui Vamos deixar o close em cima da cesta, por favor Em cima da cesta E além disso Chocolates em barra Em formato de coelho Importados e nacionais Está aí Cesta como essa você encontra na Fribal Franchise Da Coama Do Coatraco Da Ponta da Areia Da Avenida dos Holandeses Você encontra cestas em todas as lojas da Fribal E essa daqui você já sabe Cadê o site? Eu estou doido para ver quem vai ganhar essa cesta aí Aí, ó www.zecerilo.com.br Cadê o site, cara? Olha aí, ó Para saber quem vai ganhar essa cesta Porque hoje você está Mande uma linda mensagem de páscoa Mande uma linda mensagem de páscoa, tá? Que você vai ganhar Amanhã eu vou anunciar quem vai ganhar essa cesta Através de uma mensagem de páscoa que vai mandar por aí E eu vou chamar o Transacionando Joga no ar! Vamos lá! Olha, motorista escapa de queda em princípios Em precipício na Noruega Caminhão e carro de resgate rolaram morro abaixo Por 60 metros Durante a operação de resgate na Noruega Eu quero ver como aconteceu isso aí Joga no ar, deixa eu ver aí O motorista escapou por pouco de uma queda em um precipício na Noruega Durante uma operação de resgate de um caminhão preso na neve O caminhão começou a deslizar pela lateral da estrada E levou junto o carro de resgate O motorista teve tempo apenas de abrir a porta e saltar Antes de ver os dois veículos rolarem morro abaixo por 60 metros O motorista do caminhão não teve a mesma sorte Sofreu várias fraturas Ele está hospitalizado em condição estável Que doideira, né? Vamos a outro vídeo aqui Colisão no vídeo Uma manobra estranha e arriscada É registrada pelas câmeras de segurança de uma via expressa chinesa Veja bem essa matéria aí como é legal Joga no ar, vamos lá Estava tudo calmo nesta avenida chinesa Quando um carro bate num caminhão rodopiando na pista As autoridades explicaram que o motorista do sedã Estava tentando mudar de faixa quando rodou à frente da carreta O policial alerta sobre as manobras e os pontos cegos Nunca é demais lembrar os motoristas de olhar no retrovisor Antes de tentar mudar de pista Se estiver vindo outro carro Espere ele passar Para depois se movimentar Ninguém ficou ferido E nenhum dos veículos ficou seriamente danificado Legal, né? Você viu o Empório Fribal aí Nós mostramos ainda há pouco, né? Como ficou bonito o Empório Fribal, né? Olha, essa cesta tá linda Essa cesta tá linda Quem vai ganhar essa cesta? Quem vai ganhar amanhã? Nós vamos divulgar o nome É só você mandar para o nosso site aí www.zesserilonatv.com.br Uma mensagem sobre a Páscoa Você escreve aí qualquer coisa que fale da Páscoa Falando da Páscoa Você vai ter condições de ganhar essa cesta maravilhosa aí Da nossa Fribal, Fribal, Fribal Franchise Tá ok? Tá dado um recadinho, tá? Vamos mostrar a nossa Espuma Flex A loja Espuma Flex A loja do meu amigo Antônio Costa Araújo Lá no Retorno do Calhau Loja bonita Espuma Flex Prime Olha aí, ó Um espetáculo à parte Espuma Flex Prime, né não? 324808 Quando passar ali no Retorno do Calhau Para para olhar essa loja É que essa loja é o Bicho É o Bicho C-H-O Bicho Não tem dúvida nenhuma Que é uma loja muito bonita Espetacular e maravilhosa E Tanaka O que que Tanaka faz? Ataca e mata Tanaka Tanaka Ovos cozidos no xixi de meninos virgens Não, peraí Essa ali eu faço questão de ver Deixa eu ver Joga no ar Deixa eu ver aí Urina Urina De meninos pequenos De preferência com menos de 10 anos E por isso são chamados Ovos dos meninos virgens É uma guloseima muito popular na região Nesta época do ano E é famosa pelos benefícios à saúde Se você comer um desses Nunca vai sofrer hipertermia Os ovos cozidos no xixi Têm um cheiro especial E são bons para a saúde Lá em casa a gente come todo dia Em Dongyang Eles fazem o maior sucesso A iguaria leva um dia inteiro Para ser preparada Começando com a coleta do xixi Dos banheiros dos garotos Na qual os ovos ficam de molho E são cozidos E mesmo quando a casca quebra Eles continuam cozinhando Na mesma urina durante horas Quem come garante que o petisco Ajuda a diminuir a temperatura corporal Melhora a circulação sanguínea E dá mais disposição Nossos ancestrais já tinham esse costume Quem come esses ovos Não sente dor nas pernas Nem nas juntas Além disso Dá mais energia para a gente trabalhar Porém nem todo mundo é fã Eu não gosto de comer esses ovos não Tem gente que come Porque é tradição Porque faz bem para a saúde Alimenta Ajuda a prevenir doenças Eu não acredito em nada disso Então não como Os médicos divergem Sobre seus benefícios E muitos alertam Para a questão da higiene Dessa iguaria tão incomum O que não impediu O governo local De declarar os ovos Dos meninos virgens Patrimônio cultural Então dá mais gonna Legenda Adriana Zanotto Ele disse Legenda Adriana Zanotto E ele disse Legenda Adriana Zanotto E ele disse